Olá amigos e amigas e afiliados ao web, olha eu aqui com mais um vídeo ensinado como funciona o web. Então, você que chegou agora, é novo, não entende, não compreende, o primeiro passo que você tem que fazer é isso aqui ó, vai aqui em cima dessas três barras, clica nela, em seguida você vai clicar na sua página pessoal, vai abrir ela, vai preencher o seu perfil, vai deixar de 100%, tem duas opções, sim e não, deixa sim, deixa privado o teu e-mail e o teu número de telefone, depois disso aí você vem nessa aqui ó, smart slide, clica em cima, vai deixar ativo, vai deixar esse ponto azul no Android e no smartphone, esse ponto ele não ativa no iPhone porque a Apple bloqueia, entendeu, voltando, você também pode vir aqui, você também pode vir aqui em configurações, configurar o seu perfil e editar por aqui também, vamos lá, vamos lá, continuar, aqui é os grupos, chat, bate-papo, conversa, em seguida você vai clicar nessa palavra aqui ó, ganhos, quando você clicar nessa palavra aqui ganhos, você vai descer, vai dar uma olhada aqui ó, aqui é a interface principal do aplicativo, você tem essas funções aqui ó, reembolso, jogaram, jogue, você joga online vendo os anúncios, você recebe no dia seguinte, fidelidade, faça chamada, são chamadas pares, fidelidade, nessa função fidelidade fica os ganhos dos áudios, ligações grátis, chamada de vídeos, notícia pelo celular, pelo PC e notebook, na função smart web, a extensão adicionada no Google, entendeu, entendeu, em seguida você vai clicar nessa função aqui ó, ganhos instantâneo, abriu, você vai encontrar aqui ó, 3 códigos, são vídeos de 20 a 20 minutos, depois você vai ó, fazer isso, você vem aqui ó, na pesquisa tape rich, vai clicar em cima dela, vai preencher o seu perfil, esse questionário Paul Fisher, ele pode aparecer pra você, com a taja verde, você clica em cima, preencha o seu perfil também, você tem que preencher, por quê? vão enviar a pesquisa pra você, mais embaixo, nós temos essa aqui, a Pianut Lab, clica em cima, também preencha o seu perfil, esses provedores, pesquisa tape rich, questionário Paul Fisher, entrou alguém na rede, Pianut Lab, os códigos lá em cima, funciona no Android, no smartphone, e no iPhone, em seguida, você vai clicar aqui ó, nesse 6 passeio, esse 6 passeio aqui, ele não abre no iPhone, porque a eco bloqueia, entendeu, essa oferta diária aqui, do bingo, vai aparecer direto aí, mas ela também vai aparecer aqui nos 6 passeios, vamos lá nos 6 passeios, abrindo os 6 passeios do web, são provedores monetizados, primeiro passeio lá em cima, file, você clica na file, está cheio de oferta, aqui tem aplicativos, quiz, jogos, pra quê? Pra você baixar, concluir o que eles pedem, antes de você baixar, quando você clicar, leia as instruções, o que você tem que fazer pra ganhar esses valores, o bingo, 412, que é 4 valores 12, esse, esse outro jogo aqui, de 6 e pouco, esse outro aqui, de 12 e pouco, esse outro de 3,50, então, você tem que concluir, observe, o que você tem que fazer, tem os grátis, pago, faça os grátis, agora, se você quiser comprar dentro do jogo, porque, às vezes, vale a pena, entendeu, pessoal? A file, fechando a file, agora, vamos, no outro provedor, a Aerosource, é a mesma coisa, na Aerosource, você faz a mesma coisa, tá aqui, jogos, games, quiz, português, você só tem que cumprir essas funções, pra você faturar nesses provedores, voltando, vamos aqui na AdGate, na AdGate, você tem que ver aqui, essa opção lá em cima, exibir pesquisa, quando você entrar aqui, vai aparecer a bandeira dos Estados Unidos, você vai clicar na bandeira, você que é do Brasil, vai colocar português, opção pra preencher, ó, mostrar inquérito, aí você vai concordar, e vai continuar, entendeu, vai clicar no próximo, vai preencher o seu perfil, homem ou mulher, vamos voltar aqui, fechando aqui, vamos aqui na OferToro, na OferToro, tem oferta, entendeu, várias ofertas, jogos, grátis e pago, vai nos grátis, tá, pessoal? O que que você vai fazer? Vai aparecer aqui, vamos dizer, esse, esse aqui eu já fiz, eu já ganhei, vou clicar nele aqui, é no Rise of King, mais ou menos isso, é um exemplo, ele vai pra Play Store, você vai baixar e você vai fazer o que tá pedindo no jogo, entendeu? Voltando, fechando aqui, voltando novamente lá, pra função dos seis passeios, então, nós estávamos aqui no OferToro, o do OferToro, você fecha, nós temos o jogo do Cassino aqui, ó, 3 dólares e 22 centos, só baixar e concluir, mas você tem que prestar atenção no que que você tem que fazer, ler as instruções, você não pode clicar duas vezes no jogo na Five, né, que no OferToro, porque o primeiro clique já tá como baixado, aí você baixa na segunda e já era, não vai ganhar. Fechando, o app Zillow, se eu clicar nele aqui, a tela vai ficar escura, então, tá cheio de oferta, vou só clicar aqui pra você ver como é que vai ficar. Ficou escuro, sai dele. Aí o que acontece, cheio de oferta aqui no app Zillow, entendeu? É só executar direitinho, ler o que você tem que fazer pra ganhar esses valores. Essa pianurinha aqui, ó, ela abre no iPhone, ela não abre no Android e nem no smartphone, ela é pra abrir no iPhone, entendeu, pessoal? Então, voltando aqui pra interface, espero que vocês tenham compreendido pra interface do aplicativo. E pra encerrar, nós temos aqui a opção Reembolso. Aqui no Reembolso, você pode fazer compra pelo aplicativo, você vai ter aqui, ó, bônus. Mostra porcentagem, Electra Express 4, BugEquim.com 3, Americana 3, Submarino 5, Wish 0,75, Shoptime 3, Ebay 3, Casabahia 1, Abril 4, Netshoes. Então, você ganha Reembolso, você entra mais uma pessoa na rede, você ganha Reembolso fazendo compra aqui por dentro da plataforma UOL. Então, está aí, pessoal. Seja bem-vindo aí à plataforma UOL. Aqui está o bate-papo. Aqui você ganha com áudio, ligações grátis, chamada de vídeos pra contato UOL. UOL. Ah, outro detalhe. É, você pode jogar esse torneio. Você ficando em primeiro, segundo, terceiro, acho que até o sétimo nível você ganha igual o Coins. Olha que interessante aqui, ó. Você escolhe um desses jogos aqui, ó. Vai jogar esse torneio entre os afiliados ao app. E você vai faturar ao mesmo tempo. Ok? Fica meu grande abraço. Partiu. Fui. 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 Fui.